O nome de Jesus, meu rei Ó quão lindo esse nome é Maior que tudo bem é Ó quão lindo esse nome é O nome de Jesus Sou separada Meus anos em a paz Ó quão lindo esse nome é Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é O nome de Jesus Meu rei Ó quão maravilhoso é Maior que tudo bem é Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é Ó quão lindo esse nome é Que tudo bem é Ó quão maravilhoso é Amém. Amém.